Olá, boa tarde. Já estamos de volta com as principais notícias aqui no governo agora. O Ministério da Saúde acaba de atualizar os dados do coronavírus no Brasil. Dois casos seguem confirmados. 488 são investigados como suspeitos. E o Ministério anunciou que o Brasil vai aumentar a lista de países em alerta para vigilância. A Secretaria de Vigilância e Saúde, através do COIS, vai promover entre hoje, talvez já no final da tarde, ou no máximo amanhã, nós vamos ter uma nova relação de países em que o cuidado com o diagnóstico e o enquadramento de casos suspeitos também poderá ocorrer quando essas pessoas vierem destes outros locais. principalmente nessa expansão do número de países da Europa e com a extensão de casos para os Estados Unidos. E quem quiser mais orientações sobre como se prevenir do novo coronavírus, basta baixar o aplicativo lançado pelo Ministério da Saúde. O app Coronavírus SUS está disponível nas lojas virtuais da Apple e Android. O presidente Jair Bolsonaro comentou hoje pelas redes sociais a queda do risco país do Brasil, que chegou a 111 pontos após corte de juros do FED, o Banco Central dos Estados Unidos. Segundo o presidente Bolsonaro, mesmo com as variações econômicas mundiais, o governo faz o dever de casa juntamente com os outros poderes. E o Brasil tem tudo para avançar muito mais. O Congresso Nacional pode analisar ainda hoje, em sessão conjunta, os vetos presidenciais ao orçamento impositivo, proposta que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, para todos. Olha, a sessão do Congresso já foi aberta, mas ainda não tem quórum suficiente para analisar esses vetos. Os deputados e os senadores, em sessão conjunta, devem votar, então, o veto do presidente Jair Bolsonaro, a lei orçamentária desse ano, que torna obrigatória a execução de emendas indicadas pelo relator da Comissão Geral de Orçamento, que são as chamadas emendas impositivas, no valor de 30 bilhões de reais. Então, caso esse veto não seja derrubado, continuará com o presidente da República a prerrogativa de direcionar esses recursos. Isso porque hoje, no Diário Oficial, o presidente retirou, por tempo indeterminado, do Ministério da Economia, as competências sobre o orçamento. Em nota, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esclareceu que essa suspensão foi feita a pedido dele próprio, para o presidente Jair Bolsonaro, em função das incertezas em relação às mudanças relativas ao orçamento impositivo. Roberto, com você. Está ótimo, Selma. Obrigado pelas informações. Boa tarde. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. E a gente fica por aqui.